Alô? Isso aí? Hoje eu vou quebrar no celular E aí? É como quebrar mais. É como quebrar mais. É como quebrar mais. Olha o jeito que o celular ficou, meu irmão. Olha aqui, ó. O que tem dentro do celular? E o motorista, o motorista, apareceu quase uma hora depois pra pegar esse bicho de volta. Ele tinha fugido da fase daquela próxima. Não sei se ele se tem que ver como o carro. Não é como o motivo, mas o motorista estava ali. Queria dizer, se ele fazia só uma hora, até que ele vá no jogo, ele usou o futebol. Então, o motorista, 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 o motorista. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui no celular. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui também, na ruotação do trono. Podemos esperar? Meus preços. Nós sentimos isso aqui de maneira muito gradual. A velhação do trono trouxe também o susto. O problema nascente é o gás. O pulo vai tentando se amarejar como ponte. Olhando como a gente encerrou esse trabalho. A segunda-feira vai feito ainda como reflexo do que vimos na doinha de ontem. Aí é isso Olha isso Meu A situação é muito diferente daquela situação em que o investidor está aplicado no mercado e de repente surge uma queda O que a maior parte dos movimentos já são pincificados Então a gente deve vencer em ativos de um jeito mais importante, mas dá mais para o que a gente fez. Não está bem, 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 não está bem. Não está bem, não está bem. Não está bem, não está bem. Não está bem, não está bem, não está bem. Isso é o celular por dentro, todo quebrado. Olha só. Gostou amigo? Deixa o seu like. Estou pronto. Mais uma vez eu vou quebrar. Agora eu vou tacar na água. Uma poça d'água, vem comigo. Nossa, quase que veio aqui. Muito bem, esse foi o vídeo de hoje. Aqui está o celular para quem quiser. Quem quiser é só entrar em contato com a gente aí nos comentários, beleza? Falou galera. E para encerrar eu vou jogar ele na parede com tudo. Então, vamos lá. Mais uma vez. Falou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.